Deus fala comigo Através do vento Deus fala comigo Através do meu pensamento Deus fala Deus fala Conheço sua voz de amigo Deus fala Deus fala Eu sei que Deus fala Comigo Deus fala Deus fala comigo Quando sozinho me encontro Deus fala comigo Os lindos hinos que eu canto Deus fala Deus fala Conheço sua voz Deus fala Deus fala Deus fala Deus fala Eu sei que Deus fala Comigo Comigo Que eu seja Deus fala Deus fala No santuário No santuário Deus fala 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 Eu sei que Deus fala Eu sei que Deus fala